Oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Voltando aqui para a parte 2 das aventuras no shopping Estou aqui prontinha, já chamei o Uber Nós já vamos ali para o portão E vocês vêm com a gente Vambora para o vídeo Agora, né? E ainda aqui na calote, né? Aham Você te agride mesmo Dizem que tem uns traçoeiros, né? Que te pegam por traição e já vêm no jornal Passando Morro só a Deus E aí E aí Não, não É É Ó É É Ai, como eu não quero Já é bom não? Meu amor, acabamos de chegar aqui no shopping Estamos aqui, ó Na Americanas Em frente a Americanas Aí vamos entrar um pouquinho E gente, tá cheio, tá? Tá bem cheio Mas o que eu puder gravar, eu vou gravar pra vocês, ó Gabriel tá ali, querendo entrar na Americanas Porque a Americanas é a preferida dele, ó Estamos aqui Aí o que der pra gravar Eu gravo pra vocês, tá bom? Aqui, meus amores Ali, Americanas Tá bem cheio Aqui, gente, é um supermercado, ó Tem um supermercado aqui dentro É o Super Luna Bem grande Vamos andar por aí agora, gente Meus amores Esses bichinhos aqui É a sensação aqui do shopping, ó Todo mundo fica ali embaixo Paga um ingresso Pra tentar pegar um deles Ó, o Mickey Mouse Mínio Tem um monte Ó, pessoal, tá tudo ali, ó Bob Esponja gigante Tá tudo ali querendo comprar Ó, ficha eu vou tentar pegar Certamente ninguém vai conseguir Clingar esses os são O golpe tá aí Cai quem quer Olha, meus amores O shopping, ó Tem bastante loja, ó Ele é bem bonito Nós estamos aqui no segundo piso Esse é o primeiro piso Aí é bem grande, ó Só que aí, gente Como tá bem cheio Eu não tenho como gravar muito Né? Por causa que tem as pessoas, né? Eu fico chato Tá bem cheio Agora vamos continuar andando, gente Tem as lojas Renner Tem C&A Agora daqui a pouquinho, gente Nós vamos lá na Na praça de alimentação Que nós estamos no McDonald's, tá? Estamos no McDonald's E tá bem cheio A praça tá lotada, gente Amores, estamos aqui na fila Pra comprar no McDonald's O Gabriel vai querer aquele que vem com o McLanche feliz Obrigado Meus amores Já fizemos nosso pedido Estamos aqui esperando Olha, daqui é o brinde de Gabriel Daqui é o brinde que ele ganhou Estamos esperando chamar nosso número agora Eu acho que vocês não vão ouvir Porque tá muito barulho Muito mesmo Mas estamos aqui esperando, gente Meus amores Chegou nosso lanche, ó Batatinha frita Daqui é o de Gabriel Que é o Big Mac Pequenininho Nosso refrigerante Batata frita Que é o lanchezinho dele, ó Daqui é o dele que ele vai comer agora E daqui é o meu Vou deixar ele comer o dele na bandeja Que é melhor pra ele Vou abrir pra ele, gente Amores, ele já tá comendo Olha o tamanzinho do lanche Mas ele gosta por causa do brinde Aí eu vejo duas batatinhas pra ele Uma batata pra mim E esse é o meu lanche Ele adora essa caixinha aqui, gente, ó Do McLanche Feliz Aqui tá o refrigerante dele, ó E aqui tá o meu Agora vamos comer, né Ele tá aqui todo feliz, ó O lanche dele Agora vamos comer agora Eu não sei se vocês vão me ouvir direito Por causa do barulho Mas nós vamos lanchar agora, gente Meus amores Nós já lanchamos, ó Eu já comi o meu O Gabriel já comeu o dele Agora nós estamos comendo Uma batatinha frita Aqui tá a batatinha de Gabriel, ó Ele preferiu duas batatinhas fritas Ao invés do Danone Tirar esse copo daqui pra não derramar Aqui tá o meu refrigerante Aí nós estamos aqui comendo a batatinha frita, ó Muito gostosa, por sinal Aí, gente, nós compramos também Milk shake Só que aí eu vou pegar depois, tá? Tá aqui na notinha Mas eu vou pegar depois Por enquanto seguimos aqui comendo E tomando nosso refrigerante Meus amores, estamos aqui Já comemos A máscara tirou metade da minha maquiagem Já comemos, ó Já comemos, já bebemos Daqui que estamos levando pra casa Que aqui tem uma batatinha aqui dentro Aqui tá o bridge de Gabriel, ó Eu não vou ficar rindo Porque meus dentes devem estar todos sujos E aí eu vou no banheiro agora Escovar os dentes Escovar os dentes não, né? Lavar um pouquinho E vamos andar O Gabriel tá aqui, ó Já comeu também Já bebeu Já tá cheio Gente, aí nós compramos o milk shake Só que nós estamos tão cheios E nós vamos dar bastante volta Quando a gente estiver indo pra casa Que eu vou pegar o milk shake, tá? E nós estamos bastante cheios Tomamos refrigerante, né? É... Comemos bastante coisa Aí vamos andar, tá bom? Ali tá a praça, fomentação Apesar da praça não ser muito grande Tem bastante loja bacana, sabe? McDonald's, Bob's Sambler Tem várias Divino Fogão Aí nós saímos Aí agora nós vamos Continuar andando aqui, tá? Gabriel viu aqui a Re-Rap Aí ele tá todo, todo Nossa, mãe, olha a Re-Rap Ou seja, o que é do interesse dele Ele sabe e conhece, né? Mas nós não vamos entrar na Re-Rap não, tá, Gabriel? Passar só na frente da Re-Rap Ah, tem isso aqui Você quer andar nisso, Gabriel? Deve ser caro pra andar Olha aqui, gente Tem um espaço pra criança, ó O Gabriel não gosta não Ele tem medo desse negócio Vou perguntar quanto que é pra andar nesse negócio Pera aí Quer andar, Gabriel? Ai, não quer não, gente Gostou, mas não quer andar não Só tava só olhando Vivara Marca top de joia É isso, meus amores Agora nós vamos Vou procurar o banheiro Porque eu tenho certeza Que meus dentes devem estar tanto sujos Que meus dentes devem estar tanto sujos Meus amores, eu comi demais Ai, a casa caiu pra mim Gente, o que que acontece? A gente pensa que o lanche do McDonald's Apesar desses lanches dessas Dessas lojas assim, de fast food Ser pequeno, né? Eles não são lanches grandes Igual aqueles que a gente compra Tipo X Tudo São pequenos, mas ele enche bastante Porque vem batata frita Vem o batata frita E também vem o refrigerante Então eu tô bem cheia Esse shopping assim Ele parece ser pequeno, mas ainda não Ele é bem grande Eu vim nele, gente, porque ele é o mais perto da minha casa Sabe? Ele é o mais perto Os outros estão bem longe Mais um standzinho do Bob Lá embaixo tem bastante loja também Tipo Casas Bahia É isso, meus amores Agora eu vou lá no banheiro Aqui é o cinema, gente Gente, olha Bem grande O pessoal tá aqui na fila pra comprar o ingresso Agora sim, gente Acho que meus dentes tá limpinho Aí estamos aqui, ó Gabriel tá aqui também Ele só tá aqui no banheiro comigo feminino Que tá vazio, gente Mas é isso Vamos andar, gente Meus amores Estamos aqui na Americanas Tá bem cheio aqui Pra passar no caixa Tá uma fila enorme Gabriel pegou a cestinha Porque se a gente tiver alguma coisa de promoção Aí nós vamos pegar A Americanas sempre tem promoção, né Mas até agora, gente Eu não vi promoção nenhuma Aí nós estamos olhando aqui, gente Se tem alguma coisa assim Com um precinho bom, sabe Passar pro lado de cá, Gabriel Ele acha que me engana Tá bem me trazendo pra parte do brinquedo O golpe tá aí Cai quem quer Nós vamos é pro lado do chocolate, né É pro lado do chocolate que nós vamos? Uhum Ah, tá Pro lado do chocolate, gente Nós vamos Nós íamos até aqui no final da loja Só que é Nós vamos ver o chocolate lá na frente Amofadinha, toalha de banho Não vi nada assim em conta, sabe, gente Ah, tem uns potinhos que eu tava querendo Jogo de talher R$ 49,99 Sei que tinha algum mais em conta Mas não tem, não Ah, e as partes que eu gosto tanto, gente Marinex Potinho de vidro A gente fica apaixonada, né Mas os preços tá nas alturas Olha as xícaras Ah, mas tá bem cara também, ó R$ 21,99 Aí mata o pião Tá caro demais Se tivesse algum jogo de copo em conta, gente Eu ia levar Mas não tem nenhum Ah, não Tem esses aqui de R$ 12,99 Só que eles são bem simplesinhos Esse que é bonito, ó Mas tá R$ 24,99 É, não tem nenhum jogo mais em conta E bonito O mais em conta é esse modelinho assim, ó Simplesinho por R$ 12,99 Não vou levar é nada Ai, gente Vamos ver Vem, Gabriel Vamos ver o chocolate Agora chegamos aqui na parte das guloseimas O Gabriel vai ver um chocolate pra ele Chocolate que tiver na promoção pra nós levar É, Gabriel, cadê a parte do chocolate? Ah, tá ali na frente Vou ver qual que tá na promoção, gente Tem a caixa da garoto por R$ 8,99 Essa da Nestlé por R$ 9,49 Essas barras aqui, gente Tá R$ 3,99 Por R$ 12,99 Vamos olhar aqui qual que nós vamos pegar Ver assim uma mais em conta Meus amores, eu tô aqui tentando Tentando não, procurando um shampoo e condicionador bem em conta pra me levar Esses aqui da Novec, gente Tá R$ 12,99 Tá caro não Conjunto com shampoo e condicionador Tá vendo? De babosa Esse aqui da Niel Também tá R$ 12,99 São os mais Esses aqui, ó Todos estão R$ 12,99 Não, Pantene não Só esses aqui, ó Da Niel Gold e da Novex Seda já tá R$ 15,99 Não gosto de seda, não Aí eu tô pensando, gente Se eu levo Não tô precisando muito, não, sabe? Mas é bem mais em conta aqui do que no supermercado Na farmácia que a gente compra, sabe? Tá R$ 12,99 Eu acho que eu vou levar esse de babosa Pra cabelo crespo é muito bom Tem esse aqui de óleo de argã também, ó Mas acho que a babosa ainda é melhor Vou levar esse de babosa, gente Que é bom que eu fico sem comprar por um bom tempo Vou levar esse O Gabriel já pegou pra ele, gente Peraí O Gabriel pegou pra ele a caixa da Nestlé de chocolate Comprei esse hidratante ali também que eu peguei Que tá R$ 8,99 E é 400 gramas É muita coisa Ah, não, falei errado 400 ml 400 ml de creme De creme O Gabriel tá aqui, ó Já tava um pouco impaciente, gente Nós vamos passar no caixa Ixi, gente A casa caiu Olha o tamanho da fila do caixa da Americana Não dá pra vocês verem, não Não dá pra vocês verem daqui, não Mas tá enorme a fila Vai dar ruim pra mim Eu acho que eu já vou até lá logo O Gabriel já tá até sentado ali, ó Ah, não, tá sem paciência Eu já vou passar no caixa, gente Meus amores, saímos das americanas, ó Das lojas americanas Agora nós vamos lá pegar nosso milkshake Gabriel tá aqui, ó E aí nós vamos lá pegar nosso milkshake lá em cima Vamos subir a escada rolante Gente, pra mim pagar as coisas americanas Eu usei a fila preferencial Obrigada Eu usei a fila preferencial A mulher, gente, quase me comeu com o olho Porque eu passei na fila preferencial Mas é direito de Gabriel, né Então quando é necessário A gente usa assim Ai, peraí Quando é necessário Subimos na escada rolante Quando é necessário A gente usa assim a fila preferencial E lá na americana Tá muito grande a fila Normal Aí nós usamos a preferencial Agora nós estamos subindo a escada rolante aqui, ó Estamos subindo a escada rolante E vamos lá no McDonald's Pegar nosso milkshake Que eu comprei junto com o lanche naquela hora Aí nós rodamos Andamos, andamos Estamos perto de ir embora Agora eu vou lá pegar Opa Vou lá pegar Gente, nessa sacola preta aqui, ó É a sombrinha que eu trouxe Com medo de tomar chuva Aí eu trouxe a sombrinha Mas nem precisou, não É isso, gente Vou lá no McDonald's pegar nosso milkshake Aí nós vamos embora também, tá? Gente, agora nós estamos encerrando, meus amores Com milkshake O meu é de ovo maltine E o de Gabriel é de morango Aí a gente quase não vai conseguir tomar ele todo aqui Acho que a maioria nós vamos levar pra cá E nós estamos um pouco cheio É... Aí estamos aqui Daqui a pouco nós já vamos embora, gente O Gabriel tá tomando... Ele ama milkshake Ó aqui, amiga, o Gabriel tomando milkshake, tá vendo? Como tá todo feliz E aí eu vou tomar o meu também, gente E aí nós vamos embora Porque já tá dando 5 horas da tarde já Passou rápido Quando nós viemos, ia dar duas É isso, meus amores Vamos tomar aqui, ó O Gabriel ama, ama milkshake Eu nunca vi desse jeito Aí tá tomando Certamente ele tomou dele E não quer tomar o meu Vocês acreditam? É isso Daqui a pouco eu volto Meus amores Innos embora, ó Cheia de sacola Cheia não, só duas Sacola, muito cheia Gabriel tá aqui, ó Aqui é um espaço, gente Que todo mundo fica esperando O aplicativo O táxi, essas coisas Aí nós estamos aqui Daqui a pouco nós estamos em casa Se Deus quiser Até lá, gente Meus amores Chegamos Graças a Deus Chegamos Nosso passeio foi maravilhoso Tudo muito bom Se divertimos Vimos bastante loja Comemos Igual vocês viram, né Fomos no McDonald's Comemos lanche Depois tomamos milkshake Foi uma benção Uma benção E chegamos Agora, gente É seis horas já Seis e dois da tarde Já tá escurecendo Né Mas estamos bem Graças a Deus Chegamos, tudo certo E aí, gente Aquela hora eu falei Que nós saímos duas horas Mas, na verdade Nós saímos duas e meia Daqui Até que a gente chega lá É quase três horas Que é meia hora Por aí de distância Sabe? Porque o shopping Não é na cidade que eu moro É na cidade vizinha E daqui é meia hora Trinta e cinco minutos Mais ou menos Daqui pra lá Mas é isso Gente, agora Eu vou mostrar rapidinho Só que eu comprei Lá rapidinho Pra vocês Eu vou mostrar E é isso Foram poucas coisas Que a gente comprou Pouquinha coisa Vocês já viram Até a maioria Né Vou mostrar pra vocês Meus amores Foram poucas coisas Que nós compramos Ó Esqueci até de tirar Da sacola Pra adiantar Aqui é uma caixinha De Bombom Que o Gabriel pegou Nós pegamos Uma na americana Foi Acho que foi Nove, quarenta e nove Se não me engano Aqui também Na americana Compramos Comprei esse shampoo Da Novex Que é de babosa Super babosão Comprei esse hidratante Aqui ó Pra pele Que tava na promoção Gente De sete e noventa e nove E ele é quatrocentas ml Então compensa né Como vocês sabem Eu uso esses hidratantes Assim no dia a dia Mas baratinho né gente E é muito cheiroso também Esse hidratante é perfeito Pelo valor dele É muito cheiroso Aqui temos um Traident de Melancia Eu acho que é melancia Ah é melancia Aqui temos o nosso milkshake Que nós não tomamos tudo lá Eu vou colocar na geladeira Acho que vou botar no congelador Pra ficar assim Mardurinho De ovo maltine E daqui é o de Gabriel Que é de morango Aqui tem o McLunch feliz Que aqui dentro Tem batata frita Tem um pouquinho de batata frita Aqui dentro Então foi isso Pouquinha coisa que a gente comprou Porque Você sabe né gente Se não tem dinheiro Pode que dar Então foi só isso Gente Vou botar isso aqui Agora no congelador Rapidinho Só pra ele ficar mais firmezinho Então é isso meus amores Esse foi o vídeo de hoje Do nosso passeio Espero muito Que vocês tenham gostado Que vocês tenham gostado Do passeio Foi muito muito bom Foi top mesmo Espero muito Que vocês tenham gostado Gente É muito bom A gente sair pra passear Assim um pouco Pra se divertir Já tinha dois anos Que a gente não ia no shopping Por causa dessa questão De pandemia Pandemia que não acaba mais Então tinha dois anos Que a gente não ia Foi muito muito bom Gabriel se divertiu Ele queria ter ido Gente em dezembro No natal Mas não deu pra ir no natal Porque tipo assim Como eu comprei Algumas outras coisas De natal E acumulou muita coisa Não deu pra gente ir em dezembro Mas somos hoje Ele ficou feliz Ganhou o brinde Eu mostrei pra vocês O brindezinho que ele ganhou Não era o que ele pensou Que ia ganhar Porque tava passando comercial Que tava dando Brinquedinho da Disney Chegou lá Era da Disney Mas era um brinquedo da Disney Que ninguém conhece A gente não conhecia Enfim Mas ele ficou contentezinho Esse brindezinho Ele acha lúdico Ele compra não tanto Pelo sanduíche Mas mais pelo brinde Enfim Ficou feliz Tá ali agora Agora eu vou Colocar ele pra tomar um banho Vou ajudar ele no banho Depois também eu vou tomar um banho Pra tirar essa roupa Porque a gente não pode ficar De roupa assim Que vem da rua E é isso meus amores Espero muito que vocês tenham gostado Do vídeo Não esqueça de deixar o like Se gostou do passeio Se gostou de vir Passear juntamente com a gente Deixa o like Se ainda não é inscrito no canal Se inscreva Venha fazer parte da família É isso Beijo bem grande Tchau Fica com Deus Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau